Vendo não ter ouvido, não tô pouco no mar Mas quando Jesus fala, eles têm que escutar Se foi eu que te chamei para atravessar o mar Você não irá morrer no meio do grande mar Pode até se levantar uma grande tempestade Que cubra o teu barco, mas você não morrerá Quem formou você fui eu, quem criou o mar fui eu E esse vento vem aqui, quem está soprando sou eu Posso até estar dormindo lá na popa do teu barco Até dormir no pesado, o controle ainda é meu É meu, é meu, é meu, é meu, você é meu O vento mar é meu, o teu problema é meu O teu deserto é meu, os teus inimigos são meu O teu ministério é meu Tua família, teu trabalho, tua casa tudo é meu Se o mar é o problema, eu mando se aquietar Se o deserto é o problema, eu transformo ele em mar Se é os teus inimigos, eu cheguei pra guerrear E o ministério que eu te dei, hoje eu faço prosperar Tchau 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 Tchau